Agora sim, mais um teste de câmera que você tanto pede no canal e estou aqui com o Galaxy A22, M22 e A32 5G. E aí, quem será que vai se sair melhor neste comparativo? Você vai conferir estes detalhes depois da vinheta. Já quero aqui mais uma vez te lembrar que eu não sou especialista nesta área. Eu tirei aqui algumas fotos, tirei alguns vídeos e vou trazer a minha opinião para você. As imagens vão estar aparecendo, vão estar também aparecendo os vídeos para você. Ambiente de dia, ambiente à noite e você também consegue tirar as suas próprias conclusões. Vou trazer aqui a minha análise, mas você pode discordar, não tem nenhum problema. Eu quero, é claro, também saber a sua opinião, deixa ela nos comentários. Agora vamos realmente aqui começar. Eu quero começar pelas câmeras traseiras dos celulares e a gente vai começar num ambiente. É importante falar que as câmeras dos três celulares têm a mesma quantidade de megapixel na câmera principal, sendo 48 e está aparecendo aí para você a imagem. É uma imagem que você consegue perceber que está diferente entre os três e a do Galaxy A32 5G se saiu na frente. Ela tem um aspecto melhor de naturalidade comparado aos outros dois modelos e a do Galaxy A22, ela está mais clara, né? É aonde tem o céu mais estourado no comparativo entre os três e a do Galaxy M22 é a que está mais escura. Na minha opinião, o Galaxy A32 5G se saiu na frente. O Galaxy M22, embora a imagem está um pouco mais escura, ela está mais natural comparado ao Galaxy A22, que ficaria em terceiro lugar para mim. Já na câmera da lente grande-angular, temos também a mesma quantidade de megapixel, que é 8 megapixel no caso destas câmeras, e você consegue aí ver a imagem. Eu achei, na verdade, elas muito semelhantes, mas o Galaxy A32 se saiu um pouquinho melhor. Perceba que o céu dele, ele não está tão azulado, está com uma cor um pouco mais natural, embora quase nada dá até para enxergar um pouquinho mais de nuvem comparado aos outros dois modelos. Mas eu achei a imagem dos três legal, a do M22, na minha opinião, se não fosse por questão do céu, estaria até melhor do que a do Galaxy A32, mas o A32 realmente se saiu aqui na frente. Já no modo retrato, ou desfoque, que desfoca o fundo e centraliza num objeto, ou no caso uma pessoa, que é a minha imagem, eu achei que o Galaxy M22 foi o que se saiu pior. Ele e o A22 estão muito parecidos na qualidade do desfoque em si. Porém, você consegue perceber que a imagem do A22, ela está um pouco mais limpa e mais clara também. Só que quem ganha realmente neste comparativo é o Galaxy A32. Ele tem um desfoque, um nível de precisão de desfoque um pouco melhor que dos outros dois celulares, e a qualidade como um todo também está um pouco melhor. É interessante também aqui notar que as imagens do Galaxy A22, na minha opinião, elas estão um pouco mais quentes comparado ao dos outros modelos. Você consegue ver que ela está um pouquinho mais alaranjada do que a do M22 e a do Galaxy A32 também. Já no modo macro, a câmera do Galaxy A22 e a câmera do Galaxy M22, elas estão muito parecidas. O desfoque também, a precisão está muito semelhante. Mas perceba que a imagem do Galaxy A32, ela está mais escura, e se compararmos com a dos outros celulares, parece até que está sem vida. Mas eu vou deixar realmente você decidir qual ficou melhor. Eu acho que em questão de beleza, o M22 trouxe uma imagem melhor, tem mais brilho, mais vida. Porém, o A32 parece que a imagem realmente está mais natural daquilo que a gente realmente estava vendo ali presente. Porém, realmente está um pouco difícil de decidir. Pela beleza da imagem, eu diria que é o Galaxy M22. Mas você realmente também pode decidir aí de casa. Eu tentei tirar a foto o mais próximo possível. Só que como a câmera é macro, nem sempre conseguimos deixar realmente na mesma posição a flor. Mas dá para ter uma boa noção de qualidade com essa foto aí, qual se sai melhor. E se você estiver gostando do conteúdo até aqui, não perca os próximos não. Vai, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para sempre ficar antenado. Quando eu solto um vídeo novo no canal, toda semana, três vídeos por semana, eu sempre estou aqui trazendo novas novidades, conteúdos, opiniões sinceras, ajudando a você fazer uma compra inteligente e também conhecer novos produtos do mercado. Mas vamos continuar agora o comparativo, quero mostrar agora as imagens para você da câmera de selfie em ambiente de dia. Então está aparecendo agora aí a imagem para você e você consegue aí ter uma noção de como cada câmera se sai. Olha, eu gostei mais da imagem do Galaxy M22. Na comparação, estou achando até que a do Galaxy A32 foi a que se saiu pior. A imagem parece meio que sem vida e a do A22, a imagem está boa, porém a do M22, para mim, foi a que se saiu melhor. Agora a câmera grande-angular de selfie, aquela que você consegue distanciar um pouquinho mais o seu rosto ou o ambiente em que você está, eu achei que o Galaxy A22 se saiu melhor. O Galaxy M22 também está muito parecido à imagem, só que ela está um pouco mais escura. Só que é aquilo, né? A do Galaxy A32, ela tem uma qualidade de imagem melhor do que a dos outros. Porém, se você notar o céu, ele está um céu meio estourado, não achei isso tão legal. As dos outros celulares trouxeram uma imagem com melhor naturalidade. Mas vai de você, né? Você pode concordar ou discordar, tirar a sua própria conclusão. Já no modo retrato, eu gostei das três imagens, porém a do Galaxy M22, na minha opinião, ficou mais bonita comparado ao dos outros modelos. Veja que a do Galaxy A32 é a que está mais acinzentada, não tão natural assim. A do Galaxy A22 está legalzinha também, só que a do M22, na minha opinião, foi a que se saiu realmente melhor. Agora vamos para o ambiente noturno, começando mais uma vez pelas câmeras traseiras dos celulares. Começando pela câmera principal, você está vendo a imagem e consegue ter uma noção de como cada celular se sai. O Galaxy M22, na minha opinião, foi o que se saiu pior, sendo uma foto com menos captação de luz, né? Porque quando a gente está num ambiente escuro, o que a gente mais quer é conseguir trazer brilho e imagem para o lugar, não ficar tudo escuro. Já o A32, ele trouxe uma imagem mais clara, só que está meio acinzentada. Enquanto o Galaxy A22 pode até ter trago menos brilho comparado ao Galaxy A32. Porém, em questão de naturalidade, na minha opinião, ele se saiu melhor, então acho que ele ganhou neste comparativo. Agora você vai ver as imagens da câmera grande-angular. O A32 novamente trouxe uma imagem com melhor brilho. E no caso aqui, eu achei que ficou muito parecido tudo. As imagens estão bem semelhantes, mas o Galaxy A32 se saiu na frente comparado aos outros dois modelos, na minha opinião. Agora eu quero mostrar para você uma função que temos nos três celulares, que é o modo noturno. Vai estar aparecendo aí para você como você consegue ativá-lo. É uma função muito boa, que ajuda quando você está em ambiente escuro, a trazer um pouco mais de claridade ao ambiente e brilho também, né? Então agora vai aparecer para você as imagens com este modo noturno ativado na câmera principal dos três modelos. E é engraçado que se você começar a perceber, a câmera do Galaxy A32 ficou um pouco estranha. Mesmo que tenha sido a que trouxe mais claridade, ela que menos trouxe naturalidade, a imagem. Eu acabei gostando mais da imagem do Galaxy M22 neste comparativo. Mas é engraçado você também até notar nos três modelos, a minha testa. Eu não sei o que acontece, quando este modo noturno está ativado, ela fica uns borrado, ela não fica natural. E também, eu acabei não mencionando antes, mas se você perceber, nas três imagens, principalmente na de selfie, você vê que o meu rosto está um pouco mais embelezado, não está totalmente natural. Eu já desativei essa função nos três modelos, mas ainda assim ele fica um pouco embelezado. Mas esse lance na testa, meio que um circulozinho deixando a minha testa tão natural, sempre acontece quando este modo noturno está ativado e pode acabar acontecendo com você também. Já na câmera grande-angular com o modo noturno ativado, o Galaxy A32 novamente trouxe uma imagem com mais brilho e mais claridade. Só que é a que menos tem naturalidade e entre os três, eu achei que o Galaxy A22 se saiu melhor. Agora vamos para as câmeras de selfie à noite. Começando com a câmera principal normal, sem o modo noturno ativado, você consegue então ver as imagens e o Galaxy A32 se saiu bem melhor. Ele ganhou de lavada comparado ao dos outros dois modelos. Mas é aquilo, né? Aquele embelezamento que eu acabei de mencionar continua nos três modelos acontecendo. Já na câmera grande-angular, que você está agora vendo aí também, a minha opinião acaba se mantendo, o Galaxy A32 também se saiu na frente. E em segundo lugar, eu diria que o M22 se saiu melhor que o Galaxy A22. Já agora com o modo noturno ativado, você está vendo aí as imagens, é engraçado notar que a gente não vê tanta diferença assim do Galaxy A32 com o modo noturno ativado e desativado. Coisa que a gente vê muita diferença nos outros dois modelos, a melhora da imagem em questão de brilho. A imagem do Galaxy A32 também ficou um pouco mais acinzentada, não está tão natural e a dos outros está um pouco melhor. E acaba acontecendo aquilo, né? Aquele lance de um borrado na minha testa, como eu já mencionei. E entre os três, o Galaxy A32 foi o que menos trouxe este borrado. Ele existe ali sim, só que ele está um pouco menos perceptível comparado ao dos outros dois modelos. Agora no formato grande-angular da selfie, a minha opinião se mantém. E é bom também aqui falar que eu acabei não mencionando antes que é o megapixel da câmera frontal de cada celular. Ambos os modelos têm a câmera frontal de 13 megapixels. Mas a do Galaxy A32 acaba se saindo muito na frente entre os outros dois modelos, pelo menos em ambiente à noite, né? Agora vamos começar a ver a qualidade de imagem nos vídeos. É legal aqui falar que o Galaxy A22 e o Galaxy M22 grava em até Full HD na câmera traseira e também na câmera frontal. Enquanto aqui no Galaxy A32 5G conseguimos gravar em até 4K. Agora vai estar aparecendo aí o vídeo pra você da câmera traseira principal em um ambiente de dia e o vídeo você consegue aí ter uma noção como é que se sai. Eles são muito parecidos, mas eu vejo que a do Galaxy A32 se saiu melhor. Eu achei que a estabilização de vídeo está mais constante porque aqui nós temos a possibilidade de utilizar estabilização de vídeo que te ajuda caso você deixar a sua mão tremendo um pouco, não ficar tão perceptível isso na hora do vídeo. Eu deixei nos três celulares esta função ativada e eu achei que o Galaxy A32 se saiu melhor. E em segundo lugar, pra mim viria o Galaxy M22 e por fim o Galaxy A22 com uma melhor imagem de vídeo. Já na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém. É até interessante aqui falar, né? Que a câmera do Galaxy A22, comparado com os outros nos vídeos, ela é mais quente. É um pouco mais alaranjada do que a dos demais. Mas a imagem do Galaxy A32, pra mim, foi a que se saiu melhor neste vídeo também. Agora vamos ver em ambiente noturno como as câmeras traseiras se saem. Perceba que não tem muita coisa a fazer. Se você tiver pouca luminosidade, você não vai conseguir trazer um vídeo com tanta clareza, porque aqui a gente não consegue, quando estamos gravando, deixar o modo noturno ativado. Mas perceba que, comparado aos três modelos, o Galaxy A32 5G foi o que trouxe maior luminosidade comparado aos outros dois. Então ele acaba ganhando aqui neste comparativo. Já na câmera grande-angular, o vídeo também está agora aparecendo aí pra você, e você tira as suas próprias conclusões. Porque, na minha opinião, ele está praticamente a mesma coisa. Não consigo notar grande diferença. Agora vamos ver as imagens da câmera frontal, a câmera de selfie. Começando aí pelas imagens de dia, você agora está conseguindo aí ver como é que se sai. E é notório, né? A diferença entre os três celulares. O A32, ele traz um céu com aspectos bem mais natural comparado ao Galaxy M22 e também ao A22. A cor do A32 também está melhor do que a dos outros dois modelos, e a do A22 é a que está mais quente. Já em ambiente noturno, a minha opinião se mantém. O Galaxy A32, ele se sai melhor comparado aos outros dois. O Galaxy M22 acaba sendo um pouquinho melhor que a do A22. É pouquíssima coisa, mas acontece. Mas a do A32 é que está trazendo mais luminosidade. E é assim que a gente encerra aqui o comparativo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, participe dando o seu like e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.